Cadê? Ah, ela foi de Debson. Nossa, o cara começou de pump. Mas pump não é nada pra mim. Dez de vida! Ficou com dez de vida o cara. Ah, quase. Quase. Tá, bora. Vou ter pra lá pra você querer, mas beleza. Ah. Vamos lá. A barriga tá grátis. Beleza, é um montão de gente que tem. Olha que bugado que tá foi, sim. Meu Deus. Tchau, tchau.